Música Covid-19 continua matando milhares de brasileiros todos os dias. Obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e envelhecimento são fatores de risco para uma progressão grave da doença. Aqui no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorabilidades da Unicamp, nós somos mais de 100 pesquisadores trabalhando em busca de uma solução para esse problema. Música O indivíduo com diabetes, em especial quando não está bem controlado, ele tem uma resposta imunológica comprometida. Ele não vai ter uma boa evolução para praticamente nenhuma doença infecciosa. Assim, controlar bem o diabetes, controlar a hipertensão, bem como a obesidade é essencial para combater os efeitos da doença pelo Covid-19. Música A Covid não só nos causa insuficiência respiratória, mas causa também um dano bastante importante no coração. Quase 78% das pessoas saem da Covid com algum acometimento no coração, que deve ser transitório em uma boa parte delas, mas em algumas delas pode se tornar uma manifestação bastante grave. Música Nós estudamos a conexão entre o envelhecimento e como a obesidade acelera esse processo. A gente olha para mecanismos moleculares que estão associados, então, ao processo de envelhecimento, tentando entender, por exemplo, como indivíduos idosos são mais suscetíveis a diabetes e a doenças infecciosas, como a Covid-19. Música Nosso laboratório, o CAM, investiga o processo informatório, importante evento da progressão da Covid-19. Nós também investigamos como o ambiente pode interferir no metabolismo de progenitores e seus descendentes, tornando-os mais suscetíveis ao desenvolvimento de inflamação. Nós, a comunidade científica, estamos nos mobilizando para minimizar o seu tempo da Covid-19 para todos. E a vacina é o meio mais rápido e seguro para contermos essa doença. Música Conforme ressaltamos, estar saudável, cuidar das comorbidades é importante para enfrentar o Covid-19, mas nada mais importante para a erradicação do que as vacinas que agora estão disponíveis. É isso. É isso mesmo. Vacinas foram desenvolvidas pela primeira vez há mais de 200 anos atrás e várias doenças já foram erradicadas com o uso da vacina. Portanto, a única forma de alcançarmos a erradicação do Covid-19 dentro de algum tempo é quando todo mundo for vacinado. Nós apoiamos a vacina. Música Música